Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao teu Nunca vi, nem haverá Um amor como o amor do nosso Deus Incomparável é Inexplicável É o teu amor Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me amas mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse? Amor de Deus Que amor é esse? Amor de Deus Amor que não guarda rancor Que perdoa o pecador Só o amor de Deus Amor que eu desconheço Que pagou um alto preço Por nos amar Incomparável é Inexplicável é Inexplicável é É o teu amor Nunca vi, nem haverá Nem haverá Um amor igual ao teu Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe escudo de mim Mas me amas mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me amas mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe escudo de mim Mas me amas mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amém.